E quando eu falo de liberal, tem três coisas que eu quero falar sobre o liberal. Observem, eu coloquei ali o mal do liberalismo. Aqui tem irmãos que estudam história e sabem muito bem que o liberalismo começa primeiramente no campo político. Ele não começou logo no campo religioso. Nós temos o liberalismo político. Quem se lembra aí como era o liberalismo político? Cadê? Um irmão bom para explicar aqui para os irmãos. Que é da história, que é da... O que era o liberalismo político? Para mim entrar... Não é porque isso aí é evangélico. Mas eu quero que comece aqui, no período do iluminismo, racionalismo, o que era o liberalismo político. Por que que começou? O que que o liberalismo político pregava? Quem quer falar aqui? Aí tem irmão inteligente aqui, formado. E aí isso aqui é da tua área. Isso aqui já não é da minha área. Eu leio isso, mas o que é o liberalismo político? Quem quer falar o que é o liberalismo político? Fala aqui. É parte do pressuposto que as leis de mercado já são condicionadas. Primeiro, há uma oferta e há uma demanda. E, a partir daí, o Estado não regula o que há na economia. Por quê? O mercado tem leis próprias e, a partir dessas leis, ele funciona integralmente. Isso é o liberalismo econômico. Surgido por John Locke, quando propôs que a primeira experiência que o homem tem com a propriedade é com a própria vida. A partir desse princípio, desses pressupostos, aí veio o liberalismo social e a economia política e religiosa. Vocês entenderam o que ele falou aí? Não? Pois eu vou explicar agora nas palavras que ele disse. Vocês observaram que ele disse assim, que parte do pressuposto em que o Estado, a partir de agora, ele vai ter as suas leis, mas aí é o seguinte, o liberalismo político, ele vai dar ênfase ao que é individual. Não é isso? Ao que é individual. E, quando ele dá ênfase ao que é individual, aí eu digo assim, eu sou igual e eu tenho a minha liberdade. Quando você vai para a Constituição, lá tem assim, os direitos individuais. E esse liberalismo, dentro desse campo, ele já vai criando, não tem aquelas pessoas que... Vou dar um exemplo aqui. A minha Constituição me dá direito e eu falo o que eu quiser. Aí é o teu individualismo. Porque, da mesma maneira que ela dá direito de tu falar, mas tu também vai responder por aquilo que tu fala. Então, o grande problema é que eu só penso no meu direito, o indivíduo, individual. Eu tenho direito, eu mando aqui, eu tenho voz. Então, começa daí. O liberalismo teológico, o liberalismo teológico, que também vem dessa vertente do iluminismo, no racionalismo, ele trabalha em três coisas. Pastor, o que é um teólogo liberal? O que é um crente liberal? Lá vai. Um crente ortodoxo, um crente fundamentalista. Fundamentalista não é o xiita, não é o radical. É aquele que tem a Bíblia como fundamento. O crente liberal, olha para cá. O crente liberal, ele vai dizer a primeira coisa. Um crente ortodoxo, ele crê que a Bíblia é infalível. É infalível. Quem crê que a Bíblia é infalível? Quem pode dizer glória a Deus? Cadê a tua Bíblia? Cadê a tua Bíblia? Você crê que isso aí é a palavra de Deus? Então, se eu creio que ela é a palavra de Deus, ela é infa. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não, não passará. Ela é inspirada. Olhe bem para cá. O liberal, o teólogo liberal vai dizer, não, a Bíblia, ela não é infalível. Para a vida de prática e de comunhão, essa Bíblia, ela é falível. Ela tem erros. E se ela tem erro, eu não posso tomá-la como base fundamental para a minha vida de comunhão e prática com Deus. Então, o teólogo liberal, ele vai dizer que a Bíblia, ela na verdade não é infalível. Nós acreditamos que a Bíblia, ela é inerrante. Diga comigo, inerrante. Nós acreditamos que ela não erra, ou seja, ela não tem contradição, nem com a ciência e nem com a história. Mas os teólogos liberais, eles dizem que há contradição sim. E não há. A Bíblia não trata de ciência. Se ela tem ciência, mas o objetivo dela não é falar de ciência. A Bíblia, ela visa falar da salva, da salvação. Outra coisa, para nós, nós acreditamos que a Bíblia, ela é suficiente para tudo e para todas as coisas da nossa vida. Já o liberal, ele diz que a Bíblia não é suficiente para tudo. Então, você tem aqui três grandes erros que os teólogos liberais cometem. E aí, esse liberalismo é que faz com que você, a Bíblia tem erro, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não é verdadeira, a Bíblia foi feita e, de repente, você começa a desfazer dela e começa. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha. Toda pessoa que segue o liberalismo, amanhã ele está na cachaça, ele está bebendo, ele acha que ter diálogo e conversa com outra mulher é normal. Ele acha que é o seguinte, o coração dele não empata ele de amar outra mulher. Porque se a Bíblia não é um livro de prática e de santidade, então, você pode fazer o que você quiser. E essa mulher criava esse liberalismo. Não, você pode ir para a reunião, pode beber, pode se unir, pode fazer o que quiser. E isso não é bíblico, isso é muito perigoso. Então, nós temos que atentar claramente para isso.